BRRRRRR Cara, é... Live do Ogram, é sempre, é cheio de surpresas, né? Tem dia que é o R6, tem dia que é o OverWatch Eu não gosto muito de ficar marcando, saca o Jordão As vezes eu marco assim, tipo, uma semana, eu falo assim Ah, sexta que vem, vai ter o R6 Aí chega sexta que vem e sai um herói novo no Overwatch ... Aí vem o pessoal e fala assim Ah, Besti, você ia gerar a live de R6 Entendeu? Ou eu falo assim Nó Hoje era Overwatch, mas eu tô com uma vontade de jogar Hearthstone Você fica com aquela vontade, aquela coceirinha Sabe Jordão Como explicar Entendeu Então o dia que dá coceirinha Eu abro a live, eu tô fazendo live todo dia A partir das 19 horas Eu abro, deu a coceirinha, eu jogo o que tiver na vontade Pelo menos duas vezes por semana Eu faço Overwatch Costuma ser, sei lá, terça e quinta por exemplo Ou segunda, quarta e sexta, eu dou um intervalo Geralmente se eu faço Overwatch num dia eu não faço no outro Reposicionando Aliás o Reaper novo ficou muito legal Essa coisa de cancelar A Reform, essa coisa de você Usar o shift pra recarregar O W no console vai ser Engraçado, Frost Killer Eu acho que eu vou destruir no console Eu acho que eu vou humilhar no console Mesmo jogando naqueles Os mamilos Como é que chama os mamilos Tem um porco na comp Ótimo Como é que chama os mamilos do console Querido Jordão Analógico? Acho que é analógico É analógico Estão atacando Sempre que você tenha a carga Ok Brigitte do outro lado Vai me dar problema Sabe o que que te deu de problema? Avançar muito Não Você gastou o seu seguro de vida Que é o shift Você deu o engage por trás Mas olha só Você deu o engage por trás Então você tava tipo Sozinho contra seis Praticamente E quando viraram pra você Você gastou o seu shift E não voltou pro meio do seu time Você ainda tava exposto E sem o seguro de vida Esse shift Tem que ser pra você Realmente correr pra um life Pegar um heal Esperar um heal Do seu time Seu famoso seguro de vida Tô gostando de ver Se eu usando Pra flanquear aí O seu shadow O seu Esse peido das sombras aí Que teleporta Eu não sei o nome da habilidade Linda Entrando dentro do escudo Aí Então Essa habilidade do reaper Que você tá usando Pra matar todo mundo Como é que chama? Passar a piroca É o que você tá fazendo E é isso aí Aí Pegando um high ground Brother Você já é platina É só ir lá e buscar Tá? Só ir lá e buscar Pega seu reaper Não troca por nada Ah Os caras vão reclamar Não importa São caras que não conhecem As regras É Isso aí Isso aí É outra habilidade do reaper Que chama Ejaculação Precoce Outro coach Para sorteio Da galera Opa O walkie bot Sorteou Que isso Tá sorteando coach A galera Tá dando 25 reais Pra sortear coach Vou ficar até amanhã Vou mesmo Vamos pra ver Se tem que pagar minhas contas Eu tenho uma carga Isso Isso É aí Junior Aí Junior Você pulou pra cima do Ryan Sem munição E não usou o shift Ali embaixo tem um life Você podia ter recuado um pouquinho O Ryan já tava É na realidade Eu já tava com low life Então Isso Foi Isso é aquela coisa do game sense Fome Lembra da Andrinha Fome Isso é a coisa do game sense Você ler o jogo Enxergar e escutar o jogo E tomar as decisões Baseadas nisso Sua mira tá boa Eu não tinha necessidade de shift Mas tudo bem Eu gosto de como você flanqueia Eu gosto de como você flanqueia Clipa isso Clipa isso Eu vou postar lá no fórum da Blizzard Olha esse Jeff Kaplan Que absurdo Tô aceitando esses coach aí Vai ter sorteio Sorteio, sorteio São três sorteios? Pera aí Uau que deu cinquenta conto? Deu cinquenta conto Outro Nossa Vão ser três coach Vou ficar até amanhã Pode preparar Suas bundas aí Que vocês vão ficar De bunda quadrada Tanto becoach Ah, deixa Eu não gosto de becoach Azar Tenho coach hoje Até amanhecer Nossa, headshot Lindo Agora vai acumular Seu ultimate Lindeza Entra dentro do escudo Suave Tranquilo Andou em cima da cabeça Do Reinaldo Cara, você é um reaper Só pequinha Se eu tivesse com o Overwatch Funcionando Participava do sorteio Hoje tem coach Até amanhã Exatamente Hoje tem coach Até amanhã Usou shift Pra ter um pouco mais De ataque speed Um pouco mais de movimentação E agora morreu Pela falta do cooldown Alguém matou o Windows Alguém matou o Windows Olha o Sozek Assim que paga coach Assim que paga coach Sim, Sozek Sim Sim, Sozek E esse é pra sortear Esse é pra sortear Ou é pra você Já tem três pra sortear Aí Será hora de você ter Aquele ultimate Beleza Tudo bem Tudo bem Ah, mas a Brigitte Ela já me travou Se tivesse com o ultimate ali Eu ia perder ele Beleza, Sozek Fala Sozek mesmo Porque é Só que Zeke É Só que Zeke Eu falo Sozek Porque é Só que Zeke É Eu não sei É complicado Então Você morreu aí Umas duas vezes Por usar muito agressivamente O shift Né Se você continuar flanqueando Continuar pegando os highground Continuar pulando Nossa Se tomar um redshot Mereceu Tudo bem O Shadows of Mordor Ah, errei 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 Tá chovendo dinheiro Tô ficando mais rico Falou grão E aí Darkseidius Beleza Linda Lindo posicionamento Deixou passar Isso aí é coisa de diamante Isso aí é coisa melhor já Conseguiu o heal Ok Brigitte furou Levou Suave Tranquilo Tem heal Não tem problema não Acostuma também A pedir cura, tá No X Eu preciso de cura É que geralmente Eu tô jogando com Equipe Ok E a galera Fica colada Mas acostuma Porque você brilha Na tela deles Tá Cuidado Por isso que eu te falei Quando você deu o Shadow Step Lá em cima É Shadow Step que chama? Como é que chama? O passo das sombras? Como é que chama? É Eu falei assim Se morrer bem feito Porque tinha o Widow E a Widow dá um Headshot só Quando você dá o Shadow Step Errado Fazer estirar A Window Colocar a Fara Linda Linda Fica no Reaper A nossa de Reaper A nossa de Reaper Tanque dá até água na boca Não dá velho Ok Suave Tranquilo Reaper Down Isso Braau! 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 O renaldo não tem espaço Nossa, boa! Queridos do chat Está vendo o posicionamento dele bem frontline? Por que o Reaper é bem frontline? Porque o Reaper regaça, tanque O Reaper bate de frente mesmo O Reaper dá muito dano em escudo O Reaper dá muito dano em alvo grande Então ele tem que mesmo ficar ali na Zarya No Reinaldo, na D.Va Eles são com 3 tanques O Reaper deita e rola Você ainda está usando o shift com muito life Está vendo? Faltou o shift aí Ou faltou o shift na hora do autodestruir Da D.Va Você usou o shift com 160 de life O Reaper tem life demais Onde que paga mais um coach para sorteio? Na descrição no link dinheiros O Reaper é super limitado Mas é um personagem simples Nossa, salvou Então, 1 minuto e 30 Agora você vai ter que ler o jogo Para usar esse ult o mais eficiente possível É um Raptor Para esse Reaper eu tacava a bola no alto Olha só Ele é um Reaper safado Ele é um Reaper safado Ele é um Reaper É o famoso Reaper costinha Ele é costinha o tempo inteiro Aí você vai ser enrabado E a culpa é sua Porque o verdadeiro Reaper costinha Ele não pode ser enrabado Nossa, conseguiu A cagada A cagada é real Brother Se fosse um jogo sério Você ia morrer ali Eles iam entrar no 6 contra 5 E entregar essa carga E aí você tinha que dar um face palm E pedir desculpa para o seu time Porque eles viram o seu flanco Volta Joga na front line Dá um shadow step em outro lugar Eu não sei se é um shadow step Dê o nome das habilidades em português, querido É É o passo sombrio? O que é? O passo das sombras? Eu sei que é o Rayform Forma fantasmagórica O que é? Forma de espírito? Espírito do mal Espírito do mal Demônio Macumba Vem cá Ah Bebe água, Ogro Tô num cafezinho aqui Morra Morra Será que você vai ser superado pelo Reaper Metal? O nome da habilidade é Gasparzinho O nome é Caramunhão Olha o pessoal trolando O chat é foda O chat é foda O chat é foda Caramunhão Olha o solete como vem Marcos Soltei mais um Por que que tá duplicado aqui? Soltei mais um Lá vem o Marcos Descendo a rua da vossa velhina Taca-lhe pau Marcos Taca-lhe pau Taca-lhe pau Marcos Taca-lhe pau Quatro sorteios que o pessoal Deu né Vai trabalhar Até de madrugada Mas eu não posso trabalhar não Eu quero pagar minhas contas Eu só quero ter oportunidade Olha o Jordão aí Levando Lá vem o Marcos Me encheram o saco com isso O Q da partida O Q da partida faz parte Nem precisava de ter lutado aí Que já tinha gastado uma sombra Já tinha levado um lúcio Lá vem o Marcos Passe das sombras Passo das sombras E o Shift É a forma fantasma Então é isso É o passo das sombras É a forma fantasma O passo das sombras Shadow Step É a forma fantasma É o Reform Eu joguei muito tempo Esse jogo Em inglês E se não me engano Primeira temporada Eu joguei de Reaper Dá uma olhada Primeira temporada Eu joguei de Reaper Sete horas de Reaper aqui Nem tem os status Nem os status Nem tem mais Ah não De Reaper é a primeira temporada Olha só que beleza Hein Olha meus status aqui Bacana Bacana E aí depois Eu acho que eu nunca mais Joguei de Reaper Na minha vida Olha só Tem até Reaper aqui Na segunda temporada Oito horas Depois Menos de uma hora Temporada três Temporada quatro Aí eu virei adepto Do Mini Reaper Menos de um minuto Aí eu percebi Que o Mini Reaper Ele Né Aí depois que eu percebi O Mini Reaper aqui Tem potencial É Aí nunca mais Olha o Reaper aqui Caiu em desuso Porque aí eu olhava Tank Ao invés de eu ver Reaper Eu via Torb Bom É O pessoal falou assim Ah O Como tá esse negócio aí Vinte e cinco dinheiros Vinte e cinco dinheiros Por um coach errado aí Mas aí o pessoal tá pagando E não quer coach Quer que sorteia Dá 25 Então é o seguinte Mecanicamente o Reaper É muito simples Hello What? Pode falar Mecanicamente o Reaper é muito simples Porque é basicamente Posicionamento e mira Posicionamento e mira Posicionamento e mira Não tem nada Não tem habilidade Super tricky Pra você usar com o mouse Que precisa de um flick Né Não tem E isso você faz bem Tá Você faz bem Pra mim Você Tipo não existe Assim Salvo ali Algumas tomadas de decisão A hora de usar o ult Aquele flanco que Você meio que Usou todos os seus cooldowns Caiu no meio do time adversário Era pra você ter sido explodido E não foi Eu não vejo diferença Entre o seu Reaper E um Reaper do diamante Tá É Então você tá bem Você tá muito bem O que a galera falou no chat Ah Reaper O Reaper é meio limitado Né Foi o que eu falei lá No vídeo do Do Patriota Né É O Reaper não tá no metagame Mas se um cara O cara O Jordão tá aqui Jogando um Reaper Que tá no ouro Mas é nível diamante Ele deve destruir As partes do ouro Ele deve ficar com todos os ouros Deve pegar o lugar da partida Deve mandar muito bem Aí Geralmente é isso que acontece Então Aí Né O cara que é Fominha do Do metagame Vai falar É É É Troca pra McCree Pega Hanzo Né E o cara Às vezes não joga de Hanzo Às vezes não joga de Genji Ah Joga o Azari aí Porque o meta agora É Azari e Dragão Entendeu Ele Ele É ferinha de Reaper Tá jogando nível diamante Ele consegue carregar Um jogo do ouro Mas às vezes Ele não consegue carregar de Genji Não consegue carregar de McCree Então é aquela coisa Você tem que Você tá jogando bem Você tá fazendo a sua parte Você tá destruindo no chão Tem uma fara Tá comendo o joguinho Você tá fazendo a sua parte Sua parte bem Entendeu Teve um jogo do MD-10 Por exemplo Que eu tava em Oasis Né Tá aparecendo o Asis aí Na 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 live Eu tava de torbe Eu estava Massacrando no chão Massacrando Eu tava assim De longe Eu tinha Se não me engano Quatro ouros Né Ouro não diz tudo Sobre o jogo Mas em questão de dano Comparado com todos os personagens Eu tinha ouro Eu tinha tempo de objetivo Eu tava massacrando E aí tinha uma fara No outro time Eu estava com dificuldade De conter a fara É o único personagem Que me dá trabalho O resto eu cuido Entendeu E a gente perdeu o jogo A gente perdeu o jogo Aí vem o cara No comentário E fala assim Jogador lixo Não canterou a fara Aí é aquela coisa Você tá fazendo A sua função bem Você tá dando trabalho Pro time Os caras tão dando Dime em cima da torre E tão morrendo Eu tô carregando Meu ulti com facilidade E aí eu preciso Largar isso tudo Pra trás Pra canterar uma fara Porque o resto Do time inteiro Não consegue dar conta Entendeu É o caso Do seu Reaper É a sua situação De trocar pro soldado E aí você vai ter Um rendimento Com o soldado Inferior ao rendimento Que você tem do Reaper E aí a Blizzard Na hora de avaliar Se você sabe ou não Jogar com um herói Vai lá pro seu soldado E fala assim Hum Mais ou menos Eu acho que esse soldado Vai ficar no ouro mesmo Enquanto se você Continua jogando de Reaper Você ganha Um belo mod de performance Pelo seu desempenho Tá Ok Como eu acho Como eu tenho certeza Como a minha impressão Como a minha avaliação É que você Tem um Reaper Maduro Nós vamos Passar A te tratar Como um player diamante Tá Você joga facilmente Aí Em platina 2500 2600 2600 Eu acho Você pega até diamante Essa temporada Se você continuar Jogando com Reaper Assim O que que é um treino De diamante Tá Um pouco Assim Melhor a mira Sempre melhora Um pouquinho de sensibilidade Provavelmente você joga No mesmo PC Da sua esposa Vocês dois precisam Não A gente joga em PCs diferentes Mas a minha sensibilidade Ela é alta Eu até Diminui já Um pouco Ela É Quer dizer Na verdade Cada herói Eu tenho um nível De Dependendo do herói Eu tenho Um nível De Tracking Ou não Sensibilidade Porque o Reaper Ele joga Próximo aos personagens E quanto mais próximo Do seu alvo Mais rápido Ele se movimenta Relativo a você Então pra você Pegar um Lúcio Por exemplo Ele vai quicar Na sua frente Muito alto Porque você Tá muito perto Certo Então pra você Ter esse tracking Mais suave É legal você Ir diminuindo Aos pouquinhos Ok O Reaper Tem algum truque Pra recarregar Mais rápido Não Não Zé Isso aí Já foi Isso aí Funcionava Em algumas temporadas Mas já é consertado A animação Tem exatamente O mesmo tempo Se você der um melee Ou se você Simplesmente Usar o R Então é o seguinte É Agora Você tem Outro Dever Que não é O Não tem a ver Com Game Sense Não tem a ver Com mecânica Tá É mentalidade Beleza Nessa mentalidade Você vai ter que saber Quando agressivar E quando defender Você vai Orientar O seu time E é aquela questão De apertar tab Saber Quando você vai Ultar E com quem Que você vai Combar E Estimar E contar Ultimate Isso é coisa De diamante Isso é coisa Que player Diamante Para cima Faz Por que Porque Para ser bem Honesto Não tem muito Mais o que Você possa Aprender de Reaper É aperfeiçoar Isso que você Tem Tá Tentar 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 Não Dar Um Shadow Step Na Frente De O inimigo Igual Você fez Na Fara E tomar Um Rocket Na Cara Pior Se for Um Hanzo Se for Um Widow Você Tá Morto Tentar Não Entrar Muito Louco Nesse Flanco Gastando Todos Os seus Cudowns Tentar Usar O Seu Shift Mais Como Seguro De Vida E Menos Ofensivamente Então É Isso Vamos Ver Um Ultimate Vai Falando Vai Lendo O Jogo Falando A composição Dela Deles É Isso 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 É Bom Pra Mim Isso É Ruim Pra Mim Esse Personagem Me Contera Esse Não Me Sinto Mais A Vontade Batendo Em Orissa Vai Cantando Pra Mim E Conforme Os Caras Foram Usando Ultimate Fala Assim Ok Na Próxima Briga Não Tem Hanzo Eles Gastaram Muito Gastaram Quatro Teammates É Só A A A Despejar Neles Eu Quero Isso É A Mesma Coisa Que A 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 Então Pode Mandar Bala Enquanto Você Acha O Jogo E Depois Que Achar O Jogo Tem Um Minuto Eu Vou Dar Uma Pausa Do Mijão Aqui Porque Tá Tenso Já Volto